A comitiva formada pelos deputados foi recebida pela diretoria da APAI em São Luís. Durante o encontro, foi apresentada a estrutura da instituição, que este ano completa 53 anos de funcionamento. Os parlamentares acompanharam o balanço das ações desenvolvidas em três eixos principais de atuação, saúde, educação e responsabilidade social. Ao todo, são mais de 20 mil atendimentos por mês, cerca de 300 mil por ano, 401 alunos estão matriculados no Centro de Atendimento Educacional Especializado. A presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputada Iracema Valle, foi representada pelo deputado Antônio Pereira, que destacou a importância do trabalho desenvolvido pela APAI no Estado. Momento importante, até emocionado ficamos todos nós deputados, recebendo aqui pelos apaianos, pelos alunos da APAI e que nos fizeram aqui um momento de muito bem-vindos para todos nós e que nós agradecemos por isso. Encantada com o nível da APAI aqui de São Luís e de saber que eles realizam, dentre outros serviços educacionais, culturais, de apoio à pessoa com deficiência intelectual e múltiplas, também um serviço de saúde para o SUS e o que eles estão almejando é que a gente dê um apoio principalmente no teste do pezinho. A APAI está de parabéns e como deputada estadual estou sim me prontificando juntamente com os outros deputados e esse trabalho que eles vêm fazendo da inclusão, tanto das pessoas com deficiência como a família, muito importante. A APAI já desenvolve um trabalho em todos os 17 municípios, mas precisamos também do apoio do Poder Executivo, tanto municipal como estadual, nas nossas emendas parlamentares, ter a oportunidade de estreitar, de se aproximar da APAI e do trabalho desenvolvido, que é de suma importância para a sociedade maranhense. Os parlamentares se comprometeram a destinar recursos às atividades desenvolvidas, como o teste do pezinho, que atende a todos os municípios maranhenses. Ajudando a APAI, a gente vai estar ajudando também a própria sociedade. A APAI é quem realiza hoje os testes do pezinho no Estado, tem muita dificuldade de manter. Praticamente 100% das crianças, elas têm o teste do pezinho feito pela APAI de São Luís, de modo que a gente fazer esse apoio nesse momento, eu tenho certeza que a gente vai fazê-lo, está apoiando também a sociedade. A APAI que não representa só a cidade de São Luís, mas sim todo o Estado do Maranhão. Para se ter ideia, quase 90% dos testes do pezinho realizados nos 217 municípios é de responsabilidade aqui da APAI de São Luís. É coletado nos municípios, enviado para cá, para poder aí, de acordo com o resultado do exame, fazer a busca ativa lá no município onde foi feito o teste. Nós estamos unindo na Assembleia, vai destinar emendas para poder ajudar na funcionabilidade desta importante instituição. Então, eu fico muito feliz em poder estar participando aqui junto com os colegas. Nós precisamos divulgar e, a partir de hoje, seriam a APAI também. Foi demonstrado aí todo o trabalho realizado por essa instituição, que é o trabalho na saúde, o trabalho na educação, o trabalho na cultura. E eu acho que nós, como deputados, temos muito a contribuir para que esse trabalho continue sendo realizado. Os deputados destacaram ainda a importância do apoio para a continuidade das ações. Eu tenho certeza absoluta, com o apoio da Assembleia Legislativa, cada deputado também podendo contribuir, tenho certeza que eles vão poder fazer muito mais para aquelas pessoas que precisam. Então, esse trabalho nós temos que estimular, apoiar, porque é um trabalho muito importante para as pessoas que precisam e que têm deficiência no Estado do Maranhão. E atender também a uma solicitação da APAI para que a gente possa ajudar na aquisição dos reagentes para a realização do teste do pezinho. Eu aqui já coloquei o nosso compromisso, a gente vai ajudar, vamos destinar a emenda, eu tenho certeza que todos os deputados. E, por fim, a Assembleia Legislativa vai dar a sua contribuição para a APAI, que realiza um grande serviço em favor de toda a sociedade maranhense. É impressionante a estrutura, é impressionante a capacidade profissional e mais impressionante ainda é o resultado. Nós podemos ver que é uma belíssima apresentação, onde as crianças puderam, e adultos e adolescentes puderam apresentar, que é possível sim, é possível se desenvolver, independente da sua situação, independente da sua especialidade e da sua necessidade. Também estiveram presentes à reunião os deputados Zé Inácio e Fabiana Vilar. A visita da comitiva aconteceu após uma solicitação da diretoria da APAI em reunião com parlamentares e a presidente da Alema. É importante que quem é representante do povo, que é a Casa do Povo, que no caso é a Assembleia, tenha mais percepção sobre isso e possa perceber em que pode contribuir. E, graças a Deus, a gente está aqui muito feliz, primeiro com a presença de todos vocês aqui, e, lógico, com essa parceria, que nós sabemos que é de extrema importância para que os projetos da APAI possam seguir adiante. Obrigado. 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 Obrigado.